e lá fiquei imagina já todo arregaçado eu vou contar uma coisa que eu nunca fui de falar pra ninguém mas depois que eu conheci um garoto que teve o mesmo problema eu vi que ele tava mal eu falei, de repente eu vou expor isso na internet fiz até uma foto com ele até te manda depois se você quiser fiz uma foto na internet e postei vou ter até um comentário que minha mãe fez que de repente vai que tem mais alguém passando por isso que você acaba ajudando quando você comenta que viu que hoje, se que olha pra mim não sabe o que aconteceu eu fui uma criança que eu nasci com anóxia cerebral não oxigenei o cérebro então nasci na roça lá em Pureza, Pureza São Fidelis Pureza no internet e tal então na anóxia cerebral você não lesiona o cérebro o cérebro não oxigenado sequelas né eu nasci roxo, não chorei praticamente morto e mesmo assim ainda fui botado no berço comum porque não tem nem estrutura e lá fiquei imagina, já todo arregaçado ainda me botaram a minha tia que é de Niterói estava em Niterói, cidade grande do Rio estava lá em Pureza, São Fidelis foi visitar chegou lá e me viu roxo no berço depois de ser visto isso aí e foi assim, pô, é Miguel e começou a fazer um ficacelto total visado tinha uma criança roxa praticamente morta, né pô, uma criança que já nasce roxo e não chora algo errado deu, né e aí consegui aí me botaram no soro só pro desencargo aí mamãe mandou chamar lá quando soube o o o padre, né pra fazer o pra me batizar pra eu não morrer pagão porque a cultura católica, né se você morre sem ser batizado morrer pagão e e doutor Marcondes que é o médico o médico que tava lá que virou meu foi meu padrinho porque não tinha como chamar mais ninguém resumindo isso acabou que eu vinguei bem 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 encerrado e eu lembro aqui tem até uma passagem muito engraçada que Fabinho Aranha ele é da geração do meu irmão Gilder Fabinho Aranha tá com 58 então ele é quase 10 eu tô com 49 faz 50 ele tá com 9 9 anos mais velho do que eu mais ou menos é da geração do meu irmão mais velho ele vivia pedindo esmeralda um irmãozinho eu quero irmão quero irmão quero irmão ele é filho único, né até hoje quero irmão quero irmão quero irmãozinho quero irmãozinho quero irmãozinho e eu vinguei mas vinguei todo estrupiado e fui pra pureza, né pra minha casa e ele foi lá me visitar quando ele me viu ele chegou em casa e falou assim mamãe esmeralda a mãe dele e o pai eu já empiando mamãe toda criança é feia igual Miguel de Betinho meu pai meu filho é então não quero mais irmão não a esmeralda faleceu não acho que recentemente mas toda vez que ela me vinha por isso ela me agradecia porque eu tirei esse peso de cima dela do Fabinho pedir irmão que ele nunca mais quis saber ter irmão você tem uma ideia como que eu tava estrupiado e aí eu fui aprender a falar com mais de quatro anos se eu não estiver enganado aprender a andar fui comecei a conseguir andar com mais de três anos a ler e escrever então com acho que com oito pra nove e eu não juntava a ler com o Cré eu ia falar macarrão falavam marracão mocotó motocó porque o cérebro totalmente lesionado depois que eu consegui fazer essa ruptura da alfabetização aí eu decolei então foi mas aí depois como a mãe disse já nasci com o nome de Anjo não foi à toa com o de Miguel e depois que eu fiz essa virada de andar virar aí eu era criança de roça mesmo capeta puro vivia na rua correndo em cima de muro em cima das árvores uma criança bagunceira sempre muito bagunceiro porém a gente é de uma de uma região talvez do interior acho que até na cidade grande como era assim bagunceiro sim mas nunca faltava o respeito com a hierarquia com os pais só o pai olhava você já entendia criança saudável de roça e saia em casa pra dormir praticamente chegava em casa lameado não podia ver uma poça de lama que pulava futebol rio brincadeiras todas então esse era o Miguel dessa da infância que e teve uma coisa muito curiosa hoje quem me vê com grande todo mundo me acha muito grande 120 quilos sempre vazando papel de portão eu da minha turma por causa do meu problema eu sempre fui menorzinho sempre menor e a galera toda me dava cascudo todo mundo Elispa Vermelho Jean, Daniel todo mundo cascudo de repente o Miguelzinho eu demorei a espichar mas quando eu espichei foi com 15 para 16 espichei e passei todo mundo pum fiquei maior do que todo mundo e foi uma coisa muito engraçada que Elispa Vermelho era um cara que eu achava o cara mais forte de pureza cara a minha cabeça parecia um para-raio de cascudo eu passava cascudo adorava aí eu cresci passei todo mundo comecei a malhar fiquei forte encontrei com ele peguei ele pelo peito e disse bate agora seu filho da puta você agora ficou ruim pra mim e a gente riu então é isso uma criança de roça e eu brinco raramente você vai me ver eu não sou eu sou humano tenho meus momentos de tristeza mas você nunca vai me ver muito difícil você me ver de mau humor a galera das produções fala pô Miguel o elenco caraca você está sempre de boa você não reclama não sei o que e eu sempre boto na cabeça que eu estou no lucro há 50 anos porque já era para ter vivido então eu não vou desperdiçar isso entendeu então o pessoal fala assim porra se eu tenho o tamanho do Miguel eu duvido o cara falar assim comigo eu me faço de bobo mas eu fico na minha eu prefiro ser ser taxado de bobo mas cara você não vai roubar a minha paz só se você mexer com meu filho com a minha família aí é algo que me enquanto for comigo então eu tenho minha esposa não gosta de ouvir isso não porque eu falo que eu estou no lucro vou fazer 50 anos mas é verdade então isso me faz viver muito na paz viver num lugar muito tranquilo de saber de valorizar a vida não era nem para eu estar aqui então eu valorizo ao máximo poderia até estar aqui mas cheio de sequelas pesadas e se não tive sequelas bem pra caramba e por conta disso eu sou um cara que adoro a leitura não gosto de escrever com abreviação eu vi a merda que foi para aprender a ler e escrever eu tento eu não sou mestre em português eu vou cometer algumas falhas aqui mas eu tento primar pelo português pelo falar correto não rebuscado mas correto porque isso pra mim foi um milagre eu consegui juntar as filas e é só que minha mãe é pedagoga professora teve muita paciência se não talvez o processo fosse mais difícil então o garoto que eu falei que quando eu conheci e resolvi postar isso o link hoje está com 21 e ele tem um processo igual o meu só que ele ficou com sequelas severas eu peguei ele pelo colarim porque ele não sai de casa não quer sair de casa porque ele sofre bullying aí ele está montando uma biblioteca em casa foi assim que eu o conheci e ele me mandou uma mensagem pedindo livros de doação e eu estava filmando em São Paulo marquei com ele no hotel ele foi lá com a família e eu doei e aí ele começando a contar a história dele parece que eu estava revivendo a minha só que eu peguei pelo colarinho que ele não sai de casa eu disse cara ler é muito importante mas não se esconda dentro dos livros você já foi agraciado pela vida você está com vida para de não sair porque o pessoal fala foda-se você está com a vida aí você está bacana volta para o teu judô volta para estudar então meio que aí ele ficou meio assim eu não sei se eu fiz bem ou não mas acho que precisa né cara ele teve a graça da vida está ali está conseguindo anda com dificuldade mas anda a vista a vista dele não é fixa mas força porra ele tem que agradecer entendeu e aí até depois te mando de curiosidade até essa postagem até o link dele linkse aleph eu posso até falar o nome dele hoje ele está ficando um adolescente bonito acho que o alto de cima dele está está levando meu irmão mais novo somos seis irmãos né lá em Floreza não tinha televisão papai mandou ver lá o meu irmão mais novo né eu sou o quinto o Ralf é o sexto o Gilder o Marcelo ficam lá a família briga e eu eu não eu não vou entrar eu não entro em vez de discutir no futebol tanto que a gente começou falando que eu vi de camisa do Flamengo eu estava com a camisa do Palmeiras semana passada irmão a vida é muito maior do que isso e o Ralf fala assim Miguel se faz de morto para comer o cu do coveiro o cara é muito discreto na vida social eu estou aqui em São Paulo por exemplo saí lá da da preparação da série vim direto para o hotel eu não saio mas assim eu sou muito dedicado como é que eu posso falar assim eu me dedico muito ele é muito sério a profissão como eu disse eu acho que tudo tem a ver com a conversa inicial eu fui muito agraciado pela vida então até comecei isso com a Carol e com a Laura que são as nossas preparadoras de elenco que por coincidência elas prepararam a gente no DNA do crime um, dois e agora está na próxima série ano 20 não pode falar o nome da próxima série não pode falar nada tem essa coisa de contrato pela Amazon que ela fala assim Miguel como é que pode você não para você emenda você emenda você não sabe o que é ficar sem trabalho e é engraçado porque eu falei para ela eu não sou um ator talentoso eu sou um ator e ela falou assim você tem uma coisa que é interessante porque você faz de verdade você acredita é a única coisa que eu tenho eu não tenho técnica eu não tenho talento eu tenho muita vontade e você pode me dar um papel para fazer um nada que é chegar e falar um oi ou não falar nada ou me dar um papel que tem uma relevância que eu vou fazer com o mesmo brilho no olho o tamanho do personagem nada interfere em meu processo porque só estar ali já estou muito grato então acho que isso também reflete Zé é muito comum é difícil falar de mim porque ah, olha ele está ali se gabando mas as pessoas hoje mesmo o produtor vai falar comigo pô Miguel é tão bom trabalhar com você você diferenciar você não dá trabalho para a gente e tem uma massa a minha função como ator é levar a solução não é dar trabalho criou-se às vezes uma fantasia com ator bom aquele que dá trabalho chega atrasado que dá pitique que abre a porta de camarim eu acho justamente o inverso eu sou aquele cara assim que eu estou ali para levar a solução você não vai me ouvir falando de problemas você não vai me ouvir reclamando eu tenho que chegar lá pronto e isso tem depois que eu trabalhei com ele virou para mim uma referência que é o Tony Ramos ele é isso ele é isso é um cara discreto é um cara que eu lembro que o diretor Alan foi parabéns pô seu Tony obrigado para fazer a novela saia com o Guardião foi falar com ele no Camarim estava lá pô parabéns o senhor chega cedo sai mais tarde chega com o texto de um dia chega não sei o que mas esse é o meu trabalho estou fazendo nada demais eu acho isso e é isso então talvez isso reflita no todo esse compromisso de não chegar atrasado de estar sempre pronto estar sempre disposto de levar a solução não levar problema o que puder fazer para facilitar eu acho que de certa forma isso reflete e uma coisa que você falou Zé que pode interferir se você quiser que é uma coisa como é que é quebrar esse estereótipo cara eu botei na cabeça que eu não quero fazer personagens diferentes né igual eu quero fazer um personagem tal isso a minha cabeça é vão me chamar para fazer o centésimo segurança qual o meu desafio na profissão é pegar desse segurança a profissão é a mesma o uniforme é o mesmo mas quem veste é diferente não quer dizer porque é mais um segurança que ele vai ser igual e aí eu tento levar um diferenciar levar o que eu tenho ali de ferramentas para construir um personagem de verdade e eu acho que foi aí também que começou a eu ganho espaço que é difícil um ator a princípio forte grande que consiga falar duas palavras oi 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 coi é meu olho Xander Fr Condor e eu não questionando que o Xander Fr Condor tem o talento dele o reconhecimento dele eu procuro a cada profissional dentro possível igual o Carvalho de Guerra e Paz né que era um policial lá que era um baita policial bom de tiro bom de empurrado mas para quem ia tirar a roupa ele ia manjado porque então você vai isso já estava no tempo mas você consegue levar para um lugar que fique de verdade que as pessoas acreditam e até vou dar um exemplo muito forte, dois exemplos muito fortes pra demonstrar essa minha procura recentemente na Record, a novela Amor Sem Igual eu posso falar isso porque a autora Cristiane Fridman fala isso e eu não conheço a autora então eu tenho muita liberdade de falar isso porque não sou amigo não conheço, nunca troquei um telefone com ela nada ela fala isso perguntaram pra ela assim qual é o personagem que não estava na história na sinopse e de repente ficou na história e ela fala assim, o duplex não estava na sinopse o ator o Miguel Nade era uma participação, era de seis capítulos só que ele o ator e o personagem foram tão maravilhosos que eu não tive como não escrever pra eles, fiquei fixo na novela e ainda entrei pro núcleo de protagonistas e virei meio que o queridinho o casal queridinho e era um segurança olha os clichês que eu tinha pra explorar eu era um segurança de um puteiro da rua Augusta né todos os clichês eu fiz um segurança é só que eu eu fugi de todos os clichês e mostrei um segurança totalmente de verdade humana olhava pra mulher com um pedaço de carne amor sem gol ele olhava com amor sem gol até ele gostava de uma prostituta mas tinha o maior respeito por ela e aí e sem querer não sei porque que eu fui pesquisar no Google o que significava o nome dele era duplexo, apelido mas o nome era William aí fui ver o que significava William William significa protetor de extremidade aquele que deseja proteger o cara que tem essa visão ele quer proteger no todo não é só de briga não ele é um cara então ele tem um olhar paternal ele tem um olhar acolhedor amoroso e eu lembro quando eu ia pra casa da Furacão que era prostituta que eu gostava mas eu só gostava nunca invadiu espaço mesmo essa era prostituta né eu lembro que eu ficava sentado na mesa e ela vinha o duplexo como é que eu me servi um lanche um suco e tal aí eu virei pro Foguinho né diretor pro Ajax também dirigindo não sei se eu falei isso pro Guga que é outro diretor cara eu não me vejo sentado sendo servido eu posso ajudar a servir eu posso ajudar a botar um suco posso lavar um prato porque o cara que quer proteger que quer um proteger ele quer guardar no todo ele quer estar junto e nessa eu consegui o que era pra fazer um clichê uma participação de seis capítulos peguei o mesmo segurança e fui pra esse lugar aí o exemplo do Cobras e Lagartos que era pra ser um mordomo segurança o Ailton Gerson até brincou não Miguel de repente bota ele gay ele ficou nervoso ele 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 solta uma e aí foi foi caiu na graça os autores não tiveram como não escrever começaram a pesar na caneta pra mim tanto que eu fui receber prêmio né no Vivo Rio a Globo inteira lá pra é caras quem tudo eu recebi um prêmio que o Lázaro falou assim você vai receber esse prêmio pelo Foguinho porque você em meu lugar porque você fez juiz fez mérito por esse prêmio era uma participação também e era pra ser um um segurança um mordomo segurança e eu fui fui jogando então tem um pouco disso também tem e e e uma coisa que eu percebo assim apesar de você falar não pode trabalhar isso aquilo mas a gente é é muito peão mesmo né peãozão Brasil né a gente trabalha pra fechar o mês né e quiçá né mas uma coisa assim que eu tô vendo com e tem falado isso talvez já servir pra quem vai nos ouvir tá nos ouvindo que é nossa geração de cinquentão tá começando a colher os frutos agora de tantos anos de colheita porque o mercado tá democratizando a bolha expandiu não é só uma pessoa não é só um grupo que tá mandando agora é muita gente mandando e resolveram apostar em talento ao invés de nomes porque exemplo a DNA do crime a gente passa em 190 países a Netflix não tem nem de saber se você se vai chamar os famosinhos da revista Caras eles querem talentos eles chamam a gente de talento porque eles vão passar em 190 países esses famosos vão formar só no Brasil no centro em 189 países eles não estão então então isso eu tô vendo assim com muito bons olhos da gente cada vez mais galgar ser conhecido mais lá fora de receber convites de trabalhos mais externos eu já tenho feito ano passado mesmo fiz um filme com a galera do Cazaquistão e da Rússia baita experiência eu sou o vilão do filme quando eles vêm pro Brasil eu sou o vilão então talvez ter esse reconhecimento pra gerar mais trabalhos e fluir mais ainda talvez seja isso você ter realmente uma profissão eu só tenho a agradecer mas realmente valorizada em um sentido em todos os esquisitos e tenha acontecido isso talvez seja isso aí você responde aí a maturidade eu na verdade queria ter feito isso já a carreira inteira mas acho que você não tem maturidade pra fazer então você precisa focar e direcionar e como a carreira de ator já tá andando bem igual você mesmo comentou eu acabei de sexta-feira passada apresentei um musical que eu dirigi mês passado um espetáculo solo meu que eu escrevi adaptei atuei dirigir eu tenho dado muita aula isso tem aberto muito o meu leque porque eu tenho vivido a máxima que quem ensina aprende em dobro porque até então você se acha assim por que sou eu pra ensinar eu sou incompetente e realmente a gente pode ser tem qualidades mas quando você tá ali ministrando e você faz uma correção opa eu também fazia isso e você vai aprendendo cara você é mais agraciado do que você recebe mais do que você oferece é uma coisa muito louca escrever tô escrevendo algumas coisas também ainda tem aquele projeto lembra que eu acho que agora tô chegando a maturidade pra fazer eu quero tô esboçando algumas coisas e sobre produzir a gente aprende uma coisa quem produz se emprega e gera emprego então você produzir é uma sensação gostosa demais porque você se convida pro projeto porque é um projeto seu você gera conteúdo e você ainda gera emprego entendeu então isso é não tem como abrir mão desse apanhado de escrever de produzir de dirigir de estudar eu acho que tá ali no mesmo mesmo bolo nunca tive essas gracinhas mesmo sabendo que né tem tinha porque hoje pra ter tem que ser muito velado porque hoje é demissão na hora hoje tem diretor de constrangimento no set diretor de intimidade tem RH tem complice na Globo tem tudo hoje não tem mais os caras que se achavam os deuses que mandavam fazer o que aconteciam e era isso do Didi e se você falar alguma coisa acabou pra você sua carreira tinha umas coisas assim que a gente oi 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 aqui a bateria tá acabando deixa eu botar aqui tinha umas coisas assim que a gente sabe que que é real mas eu sempre fui muito agraciado mas eu passei por dois momentos que eu acho que vale ficar de alerta assim que as pessoas tentam né assim eu lembro que em 96 95 96 quando eu fiz a participação na novela Tica da Silva aí um um camareiro falou assim minha criança tem um perfil tão bom né mesmo sem camisa né perfil ótimo eu queria eu tô produzindo um filme também e eu queria te convidar pros filmes então foi um porro ótimo né começando lá em 96 você tem como ir lá em casa ai meu Deus só faltou falar igual a Silvia mas não vai doer como ir lá em casa porque eu vou marcar uma reunião com o diretor vou te apresentar mas o personagem já falei de você de você pra ele aí fui na ilha do governador nunca tinha ido lá peguei antes fui 96 chegou lá o diretor não vem o diretor não vem é o cara que te oferece vinho eu não bebo o cara te oferece isso não sei aí pediu uma coca quando ele me trouxe uma coca veio com um pozinho não sei que porra é aquela o que que é isso o copo tá sujo eu não vi isso aí não bebi mais nada porque eu não sei se aquilo ali era alguma coisa do Didi aí eu percebi que era a maçã do cara acho que até eu lembro o nome dele Lennon nem sei se ainda tá vivo um camarejo falei o nome dele mesmo e e e fui embora você me fez palhaço cara você me fez vir até aqui pra putaria né e fui embora não agredi e tal e sei porra eu também não vou ficar ali discutindo sabe aí fora e a outra vez foi em 99 pra 2000 um cara que se dizia produtor de elenco da Globo na verdade ele é assistente assistente lá da Globo se Miguel tem um filme pra você fazer com a Vera Fischer e com Antônio Fagundes e você vai ter uma cena que você vai tá transando com a Vera Fischer ela é casada com o Antônio Fagundes Antônio Fagundes vai chegar no quarto vai pegar vocês dois transando e vocês vão ter uma discussão uma puta cena pô imagina a gente começando ali no descarreiro fazer uma cena com a Vera Fischer transando e contou no Fagundes pô quem não quer né ali 99, 2000 mas você tem foto pelada porque assim um quesito tem que ter um corpão eu babaco não tenho aí ele falou se você quiser eu tiro pra você eu quero eu não tenho problema com como é que você vai fazer vem aqui em casa aí o babaco foi eu fui chegou lá até hoje eu não peguei minhas fotos negativo não sei o que o cara fez se ele vendeu eu sei que fui lá fiz coisa assim assim sentei na cadeira de frente de lado que não sei o que tal, tal, tal mas aí eu ainda fui babaco aí eu fui liguei pra minha esposa que eu tô até hoje com ela já na Ana 30 anos se amor vem aqui no Rio me buscar que eu fui sem falar com ela que ela com certeza ia sacar mas eu achei que o trabalho fosse sério o cara me deu um esporro aí ela foi lá me buscar que eu sou de internet eu sei o seu babaco como é que você cai nisso não, pô o cara pareceu tão sério mas não aconteceu nada a única coisa foi que ele só ficou eu falo isso mesmo porque não tem problema ficou só de voyeur né é só que você sabia que até pouco tempo era empucado o que será que esse cara fez com as minhas fotos hoje aconteceu isso uma menina estava estranha aí o cara falou assim o problema é dela o problema está com ela quando alguém te trata mal não sou eu o problema infelizmente o problema está com ela então não vai contaminar meu dia a gente não pode se influenciar por isso que eu falei hoje hoje caraca para eu fazer cena hoje assim vou fazer uma cena eu e você mais próximo mais íntimo o homem e mulher o homem com homem tem uma diretora de intimidade no site não é porque é para saber até saber está tudo bem com você Zé tudo bem Miguel pode tocar porque tem gente que às vezes é uma coisa que a gente está descobrindo tem gente que às vezes foi abusada em criança que a gente vai fazer às vezes você vai fazer uma cena você toca no ombro da pessoa e aquilo ali dispara gatilhos na pessoa você não sabe o que a pessoa passou então as pessoas estão muito preocupadas eu estou indo um pouco mais além entendeu então hoje tem muita essa preocupação que você pensa isso é mimim não hoje isso é cuidado é cuidado é aquele que que te provoca ao mesmo tempo que que encaixa que você quer mergulhar que atrai que você tem vontade de fazer e aí soma a uma boa direção a uma boa coxia boa equipe que não adianta também só ter um bom texto e não ter uma boa direção ou uma coxia merda que aí é o que eu falo eu falo isso muito para os meus alunos não adianta você fazer um show para 10 mil pessoas todos te aplaudirem e rirem e você mesmo não se divertiu você mesmo está triste não adianta você fazer um texto ser premiado ganhar o Oscar se você mesmo se maltratou se torturou eu acho que você é a principal pessoa a ser feliz a gostar no teatro você tenha o tempo de ensaio de estudos de preparação de ensaio e quando estreia você tem você teve o tempo de uma construção maior e o personagem ele vai crescendo claro no decorrer do essa é a graça do teatro o personagem a cada apresentação o personagem que a peça é sempre a mesma a peça é a mesma mas nunca é igual porque a cada dia são nas emoções são nas plateias coisas que você vai descobrindo e isso faz você pegar atrás de 10 anos e não enjoar porque é é renovador e tem essa essa construção né diária a TV é tudo muito pra ontem você não tem tempo de por causa disso eu volto porque você disse é muito físico sempre o mesmo perfil porque na TV não dá muito tempo de arriscar já tem que pegar praticamente pronto a gente é tudo é indústria indústria do audiovisual é uma indústria é produção precisa produzir é conteúdo e é tudo muito pra ontem então você tem que ter uma sagacidade de tá muito bem fisicamente também de cabeça porque se quase que dependendo do personagem do trabalho você decora uma peça por dia 20, 30 cenas por dia e acabou no outro dia tem de novo e você tem que estudar à noite são 12 horas à noite você vai estudar mais 3, 4 horas pro dia seguinte e assim então isso é uma pauleira que é bom demais também e o cinema eu brinco na minha cabeça é um misto entre o teatro e a TV que no cinema agora a gente tá fazendo a série essa outra série a gente tá tendo tempo de fazer uma preparação de se aprofundar nos personagens hoje a gente fez de vivência de conversar com o Egresso com o Enche Detento de conversar com o Asp com o Agente de Segurança de conversar com o autor do livro de conversar até se possível com o assassino então não tem um tempo grande igual tem o teatro mas tem um tempo maior do que tem a TV e é uma família menorzinha no audiovisual do cinema da série então fica uma coisa assim mais mais unida assim e é um tiro curto né de agora tudo são 4, 5 semanas uma coisa que eu achava impossível até pouco tempo atrás né então acho que é isso é acho que é isso não sei se eu expliquei explicou um grande colega eita são muitos muitos colegas mas assim vou falar agora o mais recente pra mim que é o Milton Lacerda que é a minha dupla na série DNA do crime que ele faz o policial é o PF eu sou o Gomes ele faz o policial Saldanha a gente virou irmão porque a gente se identificou em tudo de tempo de casamento a gente quase foi jogador de futebol profissional a gente pensa muito parecido a gente se acha até a gente acha que a gente é irmão gêmeo assim se identifica muito então um grande parceiro se você for me perguntar depois um grande ídolo referência eu te respondo eu tava na roça pureza e eu tava jogando em Pito Aceso que é um distrito pureza distrito mas tava jogando em Pito Aceso que é distrito de Aperibé que é um distrito pequenininho que é futebol de roça mesmo um diretor do Olaria que é um time profissional do Rio um time pequeno mas é profissional me viu jogando eu disse Marreta imagina me chamou de Marreta sem saber meu nome porque essa quantidade de burdoada que eu dei no jogo de roça me chamou pra vir e eu já viria mesmo porque eu tinha acabado de me formar em pureza tava com 18 anos já tinha formado segundo grau e eu já viria pra cidade grande Niterói pra tentar sorte né porque a gente se formava tinha que ir pra cidade pra Niterói pra continuar os estudos e tal e ali foi um me informei em dezembro isso foi em janeiro em fevereiro e de fevereiro eu tava aqui no Olaria fiquei dois meses fazendo peneiro e mandaram embora também pela idade e no meu último treino coincidente ou não foi contra o o Júnior titular e o tal do Bozó que era só travante xodó do técnico o jeito que ele veio ele virou super-homem ele voou que eu levantei ele mesmo só que eu fico com vontade e aí fui dispensado aí depois entrei pro banco e daí depois começou a carreira de ator mas talvez pela garra que eu tenho acho que eu seria o que seria como ator nunca sei talvez não fosse aquele jogador tem uma coisa muito engraçada que toda peladinha que a gente vai fazer eu sempre um dos primeiros a ser escolhido o clube em Niterói tem um torneio de futebol lá tá até tendo agora e assim os jogadores são avaliados por nota pra quê? pra poder todos os times ficarem bem divididos pra não ficar muito forte ou muito fraco todo mundo por nota e eu sempre fui avaliado como zagueiro maior nota era sempre maior zagueiro maior nota era miguel nada e com isso às vezes eu me ferrava porque por eu ter a maior nota e às vezes eu era o responsável o capitão do meu time e quando eu ia escolher então se meu time já começava com a nota muito alta a galera que tinha a nota mais baixa escolhia primeiro os jogadores eu não quando chegava em mim no meu pote eu não tinha muito escolha era quem sobrava a Vancini falava uma coisa isso serve também pra quem estiver nos ouvindo talvez isso também me ajuda muito em termos de postura de talvez por isso trabalhar bastante foi acreditado a Vóter a Vancini eu nunca ouvi da boca dele mas eu ouvi que foi ele que disse até no livro que a pessoa ele ia produzir de uma novela todo mundo ia pedir emprego pra ele e ele falava assim não me peça emprego mostre-me o seu trabalho e é isso não é ser arrogante nem ser humildão é mostrar o seu trabalho então isso faz muita diferença porque a minha parte eu faço eu não fico pedindo não Zé por favor deixa eu fazer uma participação de sua novela não Zé tudo bem eu sou ator se não me enganar vou te mandar meu material se tiver algo sei lá vou me apresentar como ator é uma troca e é interessante você conhecer novas pessoas eu também então eu acho que isso funciona talvez seja isso não me peça emprego mostre-me o seu trabalho como é que eu posso falar assim eu nunca briguei na vida só competindo talvez isso tenha reflexo também imagina machucar alguém dar um soco na pessoa acho que vou ficar mal para cacete depois estou casado já há 30 anos casado de filhos uma bênção mas passando as dificuldades de achar que não não sou um bom pai não estou sabendo educar cheio de não é de coitadismo mas na batalha de acertar o máximo ainda mais com uma filha mais nova agora de 14 anos que te questiona o tempo inteiro e você outro dia ela falou para mim você está você é um pai ausente você caramba eu me sinto tão presente não sei quando estou viajando e isso começou me chamou atenção e e essa semana mesmo estou dando um exemplo recente falei filha vamos caminhar na praia fomos caminhar ontem antes de eu viajar e vir para São Paulo vamos filho dar uma volta na praia vamos vamos na academia vamos jogar um páreo assim eu estou mais atento entendeu de 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 não só estar em casa mas de de estar junto né e você está mexendo muito comigo sabia Miguel você já abraçou o Pedro hoje já deu um beijo nele já abraçou a Laura já falou que ama é sério ele sabe que eu amo não precisa é ficar mas é igual você falou é o pão de queijo é o misto quente na cama a gente não estou aqui estou presente e a gente não se toca né então é importante a gente pensar nessas coisas até porque você está falando do teu pai meu pai caralho apaixonado do meu pai apaixonado só que eu não meu pai nunca foi carinhoso é aquele pai libanesão da roça que você chegava para dar porrada para bater a mãe que tinha que se virar estudar educar o pai eu estou bancando eu não lembro do meu pai assim jogar bola de gude comigo só chamar para jogar malha com ele malha é um jogo não sei se vocês conhecem chamar para jogar malha com ele porque precisa de doido quando não tinha ninguém só chamar para pescar quando não tinha ninguém então assim não era por você era meio e eu sinto que a Laura outro dia mesmo falou assim oi seu Betinho estou reproduzindo meu pai uma coisa que a gente tenta igual essa França mas você pode estar reproduzindo a mesma coisa entendeu então eu tenho um pouco desse medo desse cuidado eu tenho que ficar atento enquanto a gente tem uns filhos perto daqui a pouco o Pedro já vai fazer intercâmbio agora ano que vem vai para a Austrália daqui a pouco é Laura e aí eu tenho a gente tem que saber que está ali mas tem que ir além abraçar falar que ama que gosta por mais que a gente seja durão pode parecer que não mas a gente tem uma coisa mesmo assim cultural ainda é de uma geração que ai de quem mexer com nossos filhos a gente dá a vida por eles mas é muito além disso é igual eu te falei sem ele o mundo está muito louco a gente precisa ter um um foco uma luz uma referência mesmo mesmo assim de boca falando a gente sempre bota meio que segundo plano só lembra quando está no aperto no sufoco mas a nossa sorte que ele é um deus de misericórdia e de graça e nos chama de filho a gente pode chamar de pai está sempre ali de braços abertos mas é sem ele não dá não independente seja qual religião a pessoa estiver aí ouvindo seguindo não está dando para seguir nunca deu e agora acho que muito menos que está louco cara o mundo está doidão qualidade talvez ser espontâneo né falar mesmo as coisas um defeito falar demais eu acho que eu me orgulho de é difícil a gente fazer essas coisas e não ficar tão clichêzão e tal isso e aquilo que eu acho que eu me orgulho do do cara que que eu sou do jeito que eu cheguei onde eu estou família que eu estou construindo ali mesmo me apanhando muito porque não tem uma receita né de ser pai eu era excelente pai até ser pai né tem esse ditado todo mundo é muito bom pai filho dos outros quando veio o seu você comete o meu defeito talvez quem sempre é o teu nome meu Luiz talvez você é um bom filho isso eu acho que isso sim meus pais minha mãe então bom 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 parceiro de confiança né de de estar ali disposto disponível de realmente pra ajudar e meu orgulho de ser grato mesmo a valorizar a vida como ela é Nelson Rodrigues caraca encerrei mal hein ou bem não sei o o o o o o o o Tchau.